Então pessoal, alguns dias atrás eu ensinei para vocês como envelopar geladeira, certo? E usei como exemplo a minha geladeira, onde eu cobri as laterais de prata e a frente de ascovada. Mas para o fogão ficar combinando, nós vamos envelopar ele também, certo? Porque ficou estranho, fogão branco, a geladeira dessa cor. Então nós decidimos envelopar o fogão e mostrar para vocês o passo a passo de como envelopar o fogão com duas cores e deixar ele combinando com a sua geladeira. Então se você gostou da ideia, já vai deixando o teu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e sem nenhuma enrolação, vamos lá para o vídeo. Então geralmente, ou quase sempre né amor, a gente começa a envelopar o fogão pela lateral, certo? E hoje não vai mudar, vai ser da mesma forma. Já deixei cortado aqui o adesivo na cor prata, né? Para ficar igual a geladeira. Trabalhe sempre com o adesivo sobrando, ó. Você vê que tem adesivo para cima, tem adesivo para baixo, sobrando. Você vai desperdiçar um pouco, mas realmente é necessário trabalhar com o adesivo sobrando. Então bora lá. Centralize o adesivo, primeiro passo. Segundo passo, você vem com espátula de feltro e vai colar o adesivo com ela. Dessa forma que eu vou mostrar no vídeo, ó. Vamos lá. No caso do meu fogão, ele tem essa dobra aqui, certo? Então no momento da aplicação, já é muito bom você não deixar ficar nenhum ar acumulado nessa parte, certo? Quando você estiver aplicando, já vai tirando todo o ar, certo? Para não ficar nenhuma bolha e não ter tanto trabalho de estourar a bolha depois. Para começar os acabamentos dessa parte que a gente acabou de fazer, eu vou começar aqui por baixo, ó. Encosta o estilete no fogão, no ferro do fogão, ó. E vai deslizando ele para você cortar retinho aqui na parte de baixo. Olha só, não tem segredo, não tem que ter coordenação motora. É só encostar o estilete nos cantos que eu vou dizer que você vai conseguir fazer certinho o acabamento. Terminei essa parte de baixo, vou fazer aqui o acabamento da parte de trás, ó. Encosta o estilete no fogão, ó. E vai descendo, deslizando. Aqui em cima da mesma forma, você vê que todo fogão tem uma linhazinha aqui em cima, ó. Então você encosta o estilete nela e sai deslizando. E mais uma vez, ó. Tem uma linhazinha bem aqui, ó. Você encosta o estilete e desliza, ó. É muito importante que quando você acabar esse procedimento, que eu acabei de mostrar, de cortar esse excesso, você tenha ou um soprador térmico ou um secador de cabelo. Para poder você fixar esses cantinhos e não ter perigo de soltar. E muitas pessoas perguntam nos meus vídeos que eu envelopo o fogão, se esse adesivo não vai pegar fogo. Ele não vai pegar fogo. Porque ele foi feito para carro, para aguentar a quintura do capô, o sol. Então ele não vai pegar fogo. Pode envelopar o seu fogão tranquilo, certo? Então aqui, você vem com o soprador térmico, nesse caso, né? Ou pode ser um secador. Esquenta todos os cantinhos e passa um pano para ficar bem fixado. Dessa forma que eu estou mostrando, ó. E pronto. Finalizei a lateral do fogão. Vou fazer a outra lateral e já venho mostrar para vocês como faz a frente do fogão de vocês, tá bom? Então, finalizamos a outra lateral, como vocês podem ver. E agora vamos para a parte da frente do fogão. Eu vou começar de baixo, depois eu vou fazer essa parte, depois eu vou para essas partes laterais, tá? Eu já deixei o adesivo cortado. Lembrando que para frente eu estou usando um aço escovado, que é a mesma cor que nós usamos na frente da nossa geladeira, tá? Ó. Eu tenho certeza que se você acompanhar esse passo a passo, você vai conseguir fazer nas suas coisas. Eu acho legal aqui, depois que eu fiz essa aplicação, antes de fazer o acabamento, já passar um pouquinho do meu soprador térmico, ou se você não tiver, pode ser o secador, só lembrando. Eu vou passar aqui um pouquinho. Agora eu já venho com o estilete, com a lâmina bem amolada, para fazer o corte, ó. E depois que eu faço o corte, eu ainda passo de novo o soprador térmico, que é para fixar ainda mais o meu acabamento. Eu aproximei mais a câmera para vocês verem mais com detalhe. Olha só. Aplicação. Quando eu fiz a parte de baixo, eu repito a mesma coisa aqui em cima. Eu passo o secador, ou só para o soprador térmico, né? E agora eu faço o cortezinho. Para fazer esse cortezinho aqui, de onde ficam os botões, né? Do fogão, eu venho com a lâmina bem amolada e faço esse contorno, ó. Com a lâmina bem amolada, isso vai facilitar demais o teu serviço. Você vê que a bolinha fica bem cortadinha. Depois você vem, coloca o botão e finaliza o acabamento dessa parte do seu fogão. Então eu venho agora para a parte que particularmente eu acho mais difícil desse modelo do fogão por conta disso daqui. Esse puxador, ele não sai. Então a gente tem que fazer esse contornozinho com o adesivo e ficar um serviço bem legal. Aqui você vai começar de baixo para cima. Você tira a proteção do adesivo. E aqui você começa de baixo para cima. Para o adesivo fazer todo esse contorno, você dá um cortezinho nele bem aqui, ó. Agora você vem e faz o contorno. Para ele auxiliar, é bom você ter uma espatulazinha fininha como essa, uma espatulazinha de plástico. Ó, você deu um corte, mas mesmo assim ainda não deu para fazer o contorno. Então você dá outro cortezinho aqui, ó. E agora sim ele vai fazer o contorno, tá vendo, ó. Agora você vem e corta todo o excesso do adesivo, ó. Para o adesivo fixar, você passa o soprador em todo o seu serviço. Passa de novo a espátula para ele ficar bem fixado, ó. E já vem com o acabamento final, cortando todo o excesso. Então, não precisa ensinar esse lado, porque é igual, né, esse outro lado. Vou finalizar o fogão e já trago para vocês o resultado final, tá bom? Então, bora lá! Então, pessoal, finalizei o fogão. Olha só como ele ficou lindo, pessoal. Olha só os detalhes. E se você ainda não viu o nosso vídeo da nossa geladeira que nós desenvolupamos, olha ela aqui do lado, ó. Você corre lá e vai ver, certo? Que você vai ver o quanto ficou combinando os dois e ficou muito lindo. Eu gostei demais. A minha esposa gostou. Ficou muito, muito legal os detalhes. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Não esquece de deixar o like e comentar o que vocês acharam. Tchau, tchau!